13º. Um dos direitos mais importantes conquistado pelo trabalhador é o 13º salário. Um dinheiro extra que usamos para fazer muitas coisas. Pagar dívidas, ser de Natal e Ano Novo, viagens, presentes, uma ajuda no fim de ano, enfim, muitas coisas. Mas será que isso é uma recompensa? Será que isso aqui é um presente pelo seu esforço? Então fica até o final do vídeo, porque hoje vamos contar a história do 13º no Brasil. Eu sou Richard Lopes. Eu sou a Henrique. E está começando mais um Conquistando o Improvável. O mito. Existe um mito na internet sobre o 13º. Existe uma conta que as pessoas fazem para justificar o porquê existe o 13º, que é Você recebe todo mês por 4 semanas trabalhadas ao longo do ano. Isso daria 48 semanas trabalhadas. Porém, 4 semanas tem 28 dias. E tem mês que tem 30, 31 dias. Então, é disso que vem o 13º, dos dias que sobram do mês. Isso até pode fazer sentido para alguns. E tem muita gente que jura que é isso mesmo. Mas não é, pessoal. Primeiro, não se recebe por semanas trabalhadas. A verdade é que pagamento é mensal. Segundo, não temos 4 semanas de férias. É o mês inteiro. Terceiro, se acontecer de você trabalhar 20 dias, ou seja, não for em 4 semanas inteiras, Ainda assim você receberá um 12 avos do 13º salário. Por isso que essa tese não é real. Seu pagamento é por mês. O 13º não tem a ver com recompensa de dias trabalhados. Vamos entender um pouco mais sobre a história do 13º. O 13º salário é um direito conquistado por trabalhadores, defendidos por políticos de esquerda. O pagamento entrou em pauta na década de 40, durante o governo de Getúlio Vargas, quando surgiu a CLT. Porém, o 13º salário ficou de fora por conta de pressões empresariais. Afinal, os donos de empresas não queriam dar um salário mínimo a mais. Mas depois, um projeto sobre esse tema só avançou em 1961, quando João Goulart era presidente. E o regime era parte parlamentar. Nessa ocasião, uma lei foi proposta pelo deputado Arão Stilch, do PTB do Rio. Do mesmo partido do Goulart, no qual garantia todo empregado o direito de uma gratificação no fim de ano. Equivalente a 12 avos no salário de dezembro a cada mês trabalhado. O projeto do 13º foi colocado em votação em meio pressões organizações e sindicatos que já lutavam por isso há décadas. E ameaçavam uma greve geral se não fosse aprovada. Existe um registro histórico sobre as lutas dos sindicatos por abono natalino. Desde 1921, e diversas greves de operários nas décadas de 40 e 50, pela mesma causa. A proposta foi sancionada por Jango em 1962. Só que em 1988, a gratificação foi assegurada pela Constituição Federal. Hoje, nessa gratificação de Natal, existe como lei nacional em vários outros lugares. Espanha, Portugal, Alemanha, França, Itália, Argentina. E é considerado essa lei importante para movimentar a economia do país, fazendo um aumento de consumo em novembro e dezembro. Então já sabe, o 13º salário é um direito trabalhista, conquistado por lutas de trabalhadores, políticos de esquerda e os sindicatos, também é importante para a economia do Brasil. E outro, vamos abrir a nossa mente. O empresário não vai ficar no prejuízo por dar um salário a mais ao trabalhador. Pensa o seguinte, o empreendedor tem um valor X para gastar com o funcionário. Ele só vai dividir esse valor em 3 vezes. Exemplo, o empresário vai gastar 15 mil com os funcionários. Dividido isso por 13 salários, vai dar 1.153,84 centavos. Se não tivesse o 13º, seu salário ia ser um pouco maior. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você achou. Se você já conhecia sobre o 13º, a sua opinião é muito importante para a gente. Se inscreva no canal, ative o sininho e deda-dê-me no like. Até o próximo vídeo e tchau!